Glória a Deus! Amém, Deus? Estou alegre de estar aqui retornando. Retornando não, porque é a primeira vez que eu venho na nova casa, né? Mas estou feliz de estar retornando ao Ministério. Estou feliz de estar junto com esse projeto que passou a Deus. E eu quero te convidar, meu amado, a você declarar essa atenção ao orar, meu querido. Só se você pode, coloca a mão do seu coração. Quando eu chorar, vou me lembrar, que até aqui, tua mão me escutou. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu lhe honrarei. Eu dizia assim, ó. Deus, meu Deus. Tudo está tão difícil pra mim. Escute. Deus, meu Deus. Quantos, vai? Todos me perguntam onde tu estás. Mas dentro de mim, minha alma te abateu. Mas eu creio, Jesus. Me machuas. Não, diga aí. Tudo. Tudo. Me escondeu. Eu, meu Deus. Eu, meu Deus. Eu, meu Deus. Eu, meu Deus. Todo está tão difícil pra mim. Eu, meu Deus. Eu, meu Deus. Eu, meu Deus. Eu, meu Deus. Não, diga. Eu, meu Deus. Eu, meu Deus. Você tá aí. Quando eu chorar. Diga. Eu não ia ter aqui A tua mão Tua mão escuta E diga Que a alma Eu espero Em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Quantas vezes eu me trancava no quarto E eu orava isso ao Senhor Eu não sei como você chegou aqui nessa noite Eu não sei como foi o seu sábado Sábado, como foi a sua sexta-feira Como foi a sua madrugada Eu adoro a um Deus amado Que chega onde os olhos humanos não conseguem chegar Eu adoro a um Deus que é bom que eles chegam Onde a mão humana não consegue chegar Eu adoro a um Deus consolador E Ele está aqui nesse mundo Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui nessa noite Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Eu adoro a minha alma Eu adoro a minha alma Glória a Jesus Aleluia Eu te louco, Deus E é por isso que eu amo esse Jesus Eu amo esse Deus, irmão, porque Por onde eu tenho passado, eu tenho falado Isso não dá na segunda chance Na terceira chance Glória a Deus Deus, Ele Olha para nós como um fim E de repente você está aqui Falando, Jesus, mas eu errei então Mas eu já fiz tanta coisa Que não era do teu agrado, não era nem Para eu estar dentro desse lugar Ei Jesus Ele autoriza que tempestades Vem na nossa vida Para a gente entender que a gente tem que ser totalmente dependente desse Deus Totalmente dependente desse Deus Mestre Mestre O vento baixou meu barco Mestre Diz ele Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que eu vou perecer? Será que eu vou perecer? Eu te digo nessa noite, meu pai Eu sinto Sabe por quê? Aleluia 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 A dor é que não está vivendo Eu lembro Que Tu estás logo ali Na prova do meu barco E só se você acredita, isso aí, eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só se você acredita, vai! Não deixa sorrir, não posso clamar Eu acredito que eu não vou mais andar Só porque já cheguei, eu posso clamar Já tenho essa decisão nas ondas de salvar Sim, eu posso clamar, não deixa, não deixa Vem me ajudar Eu sinto, sinto Sabe o quê? Até o que eu estiver tô chorindo A ver que não estás vivendo Eu lembro Sabe o quê? Que tu estás lá na palilha Na dor do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Eu sei que não é só, só me chorar Eu sei que não é só, só me chorar Eu posso clamar Eu posso clamar Eu posso clamar Se eu não quero mais Eu não quero mais Eu posso cantar, eu já tenho tempo pra me cantar Mas eu tô te ajudando a cantar Sim, eu posso cantar Eu vou vestir e vem me ajudar Diga assim, ó Quem é esse que a terra fez o ar Quem é esse que a terra fez o ar Quem é esse que a terra fez o ar Milagre na cor perto Diga Senhor Esse nome toda linda confessará Senhor Senhor de Deus, Deus te abençoe adorar Ele é o presente que Deus veio pra nós E ele é o presente que Deus veio pra nós E ele é o presente que Deus veio pra nós Até o tempo chegar O Senhor segue, escute, 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 rapidamente Antes de vir para cá, eu estava ministrando em outro culto E lá Deus me incomodou para falar Se você está me incomodando para falar aqui, mais ou menos Que a gente deu uma ordem para que os discípulos entrarem no barco E para que eu ameaçam, pastor Mas sabe o que é interessante? É que eram discípulos, andavam lado a lado com Jesus Já tinham visto Jesus fazendo milagre com Deus Já tinham visto Jesus fazendo proezas E no meio do caminho, a tempestade se levanta, o vento se levanta É escrito em Lopes em como apontar Jesus Que a gente levanta e repreende o vento, a tempestade Mas sabe o que mais me questiona nessa história? É que eram pescadores A maior parte do Senhor eram pescadores Já tinham passado por vento, já tinham passado por lábios turbulentos E quantas vezes nós estamos assim? Somos crentes a tanto tempo Pregamos, cantamos, louvamos, estamos na igreja todo dia E esquecemos da grandeza do nosso Deus E esquecemos que nós temos que viver a dependência Totalmente dependente desse Deus Eu não sei que se você tem algum cargo, se você tem ministério Mas se você canta, se dança, se prega aqui nessa noite Mas como Jesus me constrangeu E como Jesus me confrontou com essa palavra Eu te confundo aqui nessa noite Não deixe que o seu ego vá em cima da vontade de Deus Não sofre? Seja totalmente dependente desse Deus Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que quando entra na tua cama Jesus 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 Esse nome toda língua confessará Jesus Seus e teus se forçam É pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o inferno se for Para o fim do amor Eu posso clamar Diga Eu acredito que eu não vou não E agora quando você confessa a dependência Eu preste Deus Não deixe as coisas Eu não posso clamar Posso clamar Já tem o pé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Diga mestre Mestre Vem me ajudar Só a igreja que queridos Aplausos e alegria que você vê Amém Só a igreja que você vê Só a igreja que você vê Só a igreja que você vê A igreja que você vê Vem me ajudar Aleluia Aleluia